Bom, hoje vamos estrear um quadro chamado Mãe de Quem? Você vai ter que adivinhar a mãe de quem que vai estar com a gente. Nós vamos ter que ficar esperto pra gente não dar a dica demais. Eu ainda tô em dúvida sobre quem é. Tá em dúvida? E o diretor não me contou. Eu só acho que assim, deve ser uma criança meio Maísa, meio Larissa Manoela, porque ela parece mais nova que eu. Gente, Karina tá com a gente, seja bem-vinda, viu Karina? Kátia, é um prazer estar aqui com você. Menina, você é muito moça. Ah, não sou nada. É assim. É linda, viu? Você é muito linda. Obrigada. Você teve o seu filho ou sua filha muito jovem? Eu tive ele com 15 anos. 15 anos? Muito menina, né? Novinha, né? Muito novinha. Quer dizer, cresceu junto, né? Como a gente tava falando, o camarim foi um acidente, mas foi um acidente bom. Mas tem coisa que o homem lá em cima faz, que a gente fala, meu Deus, e agora? Depois a gente vê o quanto a gente desespera, né? Mas depois, a hora que nasce, é a melhor coisa, né? É a melhor coisa do mundo, né? E hoje, né? Nossa! Mais ainda? Mais ainda. Agora, eu não sei quem é, Karina. Não sabe, tia? Eu não sei. Ah! Eu não sei. Eu vou adivinhar junto, Marina. É Karina. Karina. Só tenho certeza que você vai acertar de cara, tia. Vai, tia. Vai. Vou gostar. Vai. É famoso? É a pessoa famosa? É famoso. É ele. Se é ele e é famoso, eu só imagino ele fazendo novela pra adolescente. Será? Será? Tem uns 15 anos? Não. Ela teve um filho com 15 anos. Então, mas ela deve ter uns 30 e pouco. Não. Vamos deixar isso pra segundo plano. Mas ele era muito de criança. Seu filho era muito traquinas, era muito arteiro. Nossa, Kátia do céu. Ele já quebrou tudo que você pensar no corpo. É? Quebrou o braço, dedo, o pé. Gente. Não tinha mais o que quebrar. Ele era muito arteiro. Ele é arteiro? Puxa. Você trouxe uma foto dele bebê? Eu trouxe. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver que foto é essa? Ah! Que ingresso! Que ingresso! Mas essa foto não ajuda muito. E ele tem o pézão, viu? Tem o pézão? É. Olha o pézão. É verdade. Dois pezões. Ele nasceu com quantos quilos? Ele nasceu, ele foi prematuro, né? Foi prematuro? De oito meses. Olha, ele tá agressadinho. Ele não tinha três quilos ainda, não. Não tinha três quilos ainda. Não, por muito meses ele já tinha até 40. É. Gente. Olha lá. Que amorzinho, né? Mas fez questão de tampar o saquinho, né? É, fez. A joia da coroa ele deixou bem. Aqui não. Ele é bem alto hoje. Ele é alto. É alto. Ah, é alto? É. 1,89. 1,89? Sim. Graças. E tem gente que diz que quando o bebê nasce prematuro não desenvolve, né? Com popularmente se diz, né? E na época foi tão engraçado porque, como se diz, dos antigos, que de oito meses não costumava escapar, né? Falava que não vingava, né? Vingava, é verdade. Aí ele nasceu e ficou no berçário. Ai, que engraçado. Ai, que lindinha, meu amostinho. Vai. Muito lindo. Que gracinha. Seu filho é casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Ixa. Hã? Tico-tico no fubá? Tico-tico no fubá. É quanto a senhora de namorico, assim. É, dá uns beijinhos. É, dá uns beijinhos. Dá uns amassinhos. Gosta de mulher mais velha? Você não sabe nem quem é, você já tá se oferecendo. É verdade. Não, perdão. 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 Eu acho que, sendo mulher, eu acho que é gosto. É? É ótimo. Então vamos ver quem é. Ela espeta, quer me perguntar pra ele depois, né? Não, não, mas é que eu preciso conquistar a sogra primeiro. Eu vou te apresentar pra ele. Obrigada. Se é que ela já não conhece, né? É. É, eu não sei quem é. Não sabe, tia? Eu não tô em dúvida, eu não sei mesmo. Mas você tem outro filho também, né, Karina? Tem. Tem o Leandro. A diferença de idade dos dois é de quanto? Quatro anos. Quatro anos? Você é bem jovem também, com 19. Foi. Com 19. Gente, muito cedo. Foi um momento difícil pra você, quer dizer? Porque eu também tive o meu filho mais velho, principalmente com 18. E você acaba amadurecendo já sendo mãe. A gente logo vai estar no dia das mães, né? Como foi pra você esse processo? Sim, na verdade, na época, quem me ajudou muito foi a minha sogra, a minha mãe, né? Minha avó, que era viva ainda. Mas assim, a gente fala que eu tive que crescer de uma hora pra outra, né? Vai crescendo junto com eles, né? Mas do Leandro já foi, assim, mais fácil pra mim. Porque como eu fui vendo tudo do Lucas... Ai! Dele? Dele! 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 É, dele! 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 Como eu fui vendo todo esse processo com ele, aí foi mais fácil com o Leandro. Foi mais tranquilo. Foi. O mais velho é sempre o primeiro filho, é sempre o mais difícil. Porque é uma caixinha de surpresa quando a gente é nova. É. Pelo menos o Tiago chorava e eu chorava junto. A gente sempre... Não, mas assim, do Leandro eu achei bem mais fácil. Foi mais fácil o segundo, né? E o ciúme que bateu quando o Leandro nasceu? Aí tinha que... Ah! Mas como ele gosta de ficar pelado! Ai, que barato! É, não, mas ela nunca mostrou nada. Nunca mostra nada! Sempre escondidinho. Sempre recatado. Deve ser, essa cara só pergunta... Por quê? Caiu a bolsa aqui, Marília. Ele gosta muito de ficar pelado, assim, hoje em dia também? Como que ela gosta? Tia! É mais ou menos. Mais ou menos. Olha como é nada. Tia, olha como é. Ele era arteiro, porque ele tava empuleirado, sabe Deus, aonde, pra subir no sofá. Parece que é no braço do sofá da cadeira. Esse dia aí ele tava correndo pra não tomar banho. Pra não tomar banho. Ah, mas ele gosta de tomar banho, hein? A informação é importante. Às vezes toma três banhos no dia. Ah, mas tá certo com esse calor que faz. É, se mora no Rio de Janeiro, então tem que tomar muito banho. Mas quem a gente diz que mora no Rio de Janeiro, não. Não, não, tô aqui pensando. Porque se é famoso, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Eu não moro no Rio de Janeiro. Eu não moro no Rio de Janeiro. E pegando o microfone pra cantar, ou fazendo uma peça de teatro. Mas assim, a gente nunca pensou assim, ah, mas será que vamos incentivar e tal. Vamos investir. Isso, é, isso bastiu. Foi dele mesmo, sabe? Foi dele mesmo. Falei, vou me arriscar e vou atrás. É que é muito difícil pra um pai, pra uma mãe, pra uma avó, ver um neto, um filho seguindo o caminho artístico que não é garantido como fazer uma faculdade de Direito, de Medicina, de Engenharia, que é o caminho que a maioria traça. Teve esse momento de você dizer pra ele ir, pensa bem o que você vai fazer, você pode ir no Brasil. É, os pais querem o quê? Ah, você vai estudar, vai formar, vai ser médico, vai ser... Nunca se fala assim, ah, vai cantar, vai ir, vai ir, vai ser ator. Artístico, né? Assim, eu acho que é meio complicado o pai e a mãe virar, falar isso com o filho e eu acho assim, que é muito difícil, né? Eu lembro quando ele foi embora, aí eu falei assim... Ele saiu cedo de casa? Na verdade, ele saiu com 16 anos. 16 anos? Muito menino. É, ele saiu com 16 pra ir pra Belo Horizonte pra ser modelo. Ah, ele é modelo? Ah, eu também. Olha, é outra dica, hein? Outra dica. Já tô juntando as festas, hein? Ainda nada? Não, ainda nada. Nada? Nada ainda. E como que ficou? Os solinhos deles são seus, eu vi que você tem mulherzinha. E como ficou teu coração, sabendo que com 16 anos ele já ia pra longe? Aí assim, todo mundo virou pra mim, pro meu esposo, e falou assim, vocês são loucos? Deixar o menino de 16 anos, morar em BH e tal, tentar carreira de modelo. Mas assim, a gente sempre deu muita liberdade pra eles, sabe? Fazer as escolhas. Aí veio embora, começou a fazer faculdade, mas sempre compondo, músicas. Não conseguia ficar livre, né? Não, não. Tem uma foto... Faculdade do quê? Hã? Pegando dicas. Faculdade do quê? Faculdade do quê? De publicidade. Publicidade? Ai, que feio. Qual dos dois é ele? É o da direita. É o que tá beijando. É o que tá beijando. Mas você ciumenta, Karina? Então eu não sou. Não? Imagina se eu fosse. Ah, não sei, né? Não, mas imagina se eu fosse ciumenta. Mas todo mundo não espera que a mãe tenha ciúme das namoradas dos filhos? Não, é o que é, é o que... O que dizem, né? É o que falam, mas assim, eu não sou ciumenta, não. A primeira vez que você conheceu as namoradas dos dois, você olhou assim, já curtiu, deu aquele ciuminho, falou, ai, muito cedo, vamos esperar um pouco. Não, deu não. Deu não. Você não tem essa preferência? Você prefere que ele namore mulheres mais velhas, assim, pra você? Tanto faz, né? Assim... Não, tanto faz. Tanto faz? Eu vou te apresentar pra ele, gente. Ah, vai, né? Gostei demais. Você vai amarrar seu box, vai ver aonde? Obrigada. Ai, caramba, viu? Quero descobrir quem é. Ai, vou até cantar. Eu tenho uma música. Ah, não, não. Pelo amor, dia. É o Ai, que amor. Ai, que bacana. Onde eu tô fazendo uma cena. Ah, você canta, é? Não, ela não canta. Ela acha que canta. Ai, Marina do céu. Eu só canto como encanto, sabe? E eu estou agora com uma releitura. Adorei esse nome novo que você colocou pra mim, Marina. Então, eu estou com uma releitura agora dos Cinco Patinhos. Ah, não. Pelo amor de Deus. Depois você faz. Você conhece Cinco Patinhos. Ah, eu acho que vai dar muito certo. Ah, é? Eu não vou descobrir. Não, mas é, depois você faz. Depois eu faço. Eu vou matar a gente vergonha logo de início. Obrigada. Mas eu não tenho ciúme. Mas ele tem ciúme de você, porque você é bonitona. Tem. Ele é ciúme? Ele tem ciúme de você, né? Tem. Ah, tem, né? Tem. O que que ele... O que que ele fala? Ah, às vezes até pra sair eu falo assim no... É. É ele. É. Ele reclama da sua roupa? Filho, você gostou dessa roupa aqui? Ah, mãe. Você acha que não tá muito bom, não? Ai, que barato, hein? Mas aí quando fala que não tá muito bom, é porque tá bom. É, é, aí que você vai, né? Seu marido é ciumento? Não. Não? Não. Mas os filhos são os dois. Já tem os filhos, hein? Ah, vocês acreditam que você é mãe dele? Não acham que você é irmã? Não, já falaram, sim. Já falaram, já perguntaram. Teve uma vez, uma menina ligou... Eu adoro esses temas. Uma menina ligou pra ele e falou assim, quem que é aquela mulher que você tava lá na praça? E ele deixou, né? Ela falava, uma loira e tal, e você tava pegando e no colo e rodando. Aí, deixou ela falar bastante. Aí, ela falou assim, é minha mãe. Ah, que lindo. Verdade que ele te chama de loiroma? Te ama? Te ama. Ai, que grande. Ai, que amor. E você chama ele do quê? Você tem um apelido pra ele? Não, ele não tem apelido. Deu? Não, nunca deixei colocar apelido nele. Só o Leandro que colocou um apelido nele, mas um apelido, assim, de amor, né? De carinho, de irmão. De bola de parque. Como é que é? Bola de parque. Bola de parque? Por que bola de parque? Porque ele era gordinho. Ah, ele era gordinho. Aquelas bolas com tizatinas, negócio, você ganha aquela bolinha. É. Bola de parque. Você foi muito em parque, hein, tia? Ai, eu adorava fazer aquelas pescarias, você ganha aqueles balobar. Ganhou bola de parque que não acaba mais, né? É, mas não é? Ganhei, ganhei. Você acha? Mas, ó, carinhoso demais, ele é mesmo. É. É, né, carinha? Ai, que gay, turma. Tia, eu vou te dar uma dica e vou ali e já volto. Ah, tá, tá. Faz poucos dias que a gente falou dele. É, carinha. Mas a gente fala isso todo mundo aqui. Por isso que eu vou ali e volto, você tem dois minutos pra pensar. Já volto, Carina. Olha, gente, de quem Carina é mãe, tá tão fácil que, ô, meu Deus. Se você olhar bem pra ela, você vai ver como tem traços dela que lembra muito o filho. Não lembra? Lembra. Não é mesmo? Grau de conhecido dele é 10. Não é? Agora, você vai receber nota 10, mas nada por você mesma, porque a gente é exigente com a gente, né? Ô, pra caramba. Quando você olha e fala assim, ai, agora tá legal. É porque tá bom mesmo. E o Biorreflex vai te ajudar a conquistar isso, né? Vai te ajudar, sabe? Porque a Biorreflex é uma bermuda modeladora e firmadora, que vai te ajudar. Ela tem uma tecnologia, né, gente? Ela não é assim, ah, olhou assim, ela parece uma bermuda comum. Como assim essa bermuda vai me ajudar a reduzir as coisinhas ruins que tá no meu corpo? Ela te ajuda sim, porque ela tem uma tecnologia avançada. A gente tem até um vídeo pra mostrar pra você como a Biorreflex age. Ela melhora até a circulação. E aí, junto com os cremes, vai fazer você reduzir celulite, gordura interna de coxa, bumbum caído. Sem contar que você pode usar embaixo de qualquer peça de roupa, que não marca nada. Daqui a pouco eu mostro a minha calça jeans, embaixo, como que tá ela. Que dá Biorreflex, né? Isso. E aí, empina bumbum, melhora a forma da pele também. A textura, né? Isso, a textura da pele muda, gente. Porque os cremes vão agir e aí é só alegria. Gente, só alegria, até você que fica incomodada. Porque tem mulher que é magrinha, mas tem a coxa mais grossa, né? Tem. E aquele atrito... Ai, assa até machuca. Chega até assar. Eu tava falando de que você pode usar embaixo de qualquer peça de roupa. Olha, eu tô de calça jeans. Ela modela o corpo, não marca nada. Nada. A minha calça é alta, né? E ela tá aqui, ó. Olha lá. Agora, gente, não esquece. Você passa primeiro o creme roxinho. Isso. Que vai ativar a tecnologia da Biorreflex. Por isso que vai deixando com o contorno mais bonito, diminui as medidas. Exatamente. Ainda acaba com aquela terrível sensação de olhar no espelho, parece que você tá revestido com uma casca de laranja. Não. Isso acaba mesmo porque o outro creme tem essa função. Então você passou o creme e nos primeiros dias você já vai notar uma incrível diferença. Mas pra isso você tem que correr pro telefone e aproveitar a promoção de hoje. Agora, aproveita hoje que é sexta, sua linda. Isso. Sexta-feira a promoção tá imperdível. Corre agora no telefone. Você ligando agora. Você vai pagar sua Biorreflex pela metade do preço. 50% de desconto. 50% de desconto na primeira. E aí eu te mando de presente a segunda bermuda. Olha o dia das mães chegando. Aproveita, gente. Duas bermudas pelo valor de uma. Essa uma pela metade do preço. Te mando os cremes e a necessaire de tratamento também. Os cremes de tratamento mais a necessaire. E o frete é grátis. E pra 100 primeiras ligações, o massagiador eletrônico que potencializa o resultado. Mas, gente, com tanta mamata você não vai perder que vai ficar na mão, né? Exatamente. Tem que ligar 0800-604-5889. 0800-604-5889. Peça já sobre o reflexo e participe dessa mega oportunidade. A 100 primeiras. Só a 100 primeiras. Beijo, Bela. Beijo. Bom, vamos voltar com a Karina. Você já sabe mãe de quem que a Karina é. Ó, vou te falar uma coisa. É. Aquela dica que eu dei já entrega o jogo. Eu recebi uns palpites no meu Instagram que eu vi. Você recebeu uns palpites? Eu recebi. Deixa eu ver um palpite. Eu não vou te mostrar esse palpite porque eu acho que esse palpite pode estar certo. Eu tô começando a achar semelhança. Mas se tiver certo, eu falo, talvez. Ixi. Olha aqui, ó. Porque você é muito parecida. Ele é muito parecido com você. Ah! Eu acho que ele parece com o pai. Eu acho que é uma meta dos dois, eu acho, viu? Não, tem uma meta. O olhinho é meio seu. Deixa eu ver. Olha lá, eu tinha 16 anos. Você era moreira, né? É. Esse país do loiro ficou melhor. Aham. Eu sou a cutis. Ficou. Ficou. Fiquei mais jovem. Eu achei. Mas lá, eu tinha 16. Não, mas você tá... Olha esse... 16 anos? Meninas, era muito garotinha. Muito garoto. Mas você não mudou nada. Só melhorou com o tempo. Eu achei também. Gente, só melhorou com o tempo. Tem o marido é ciumento com os meninos? Não é não. Não é não também? Ele é de boa. É? O seu segundo filho faz... Tem a... Segue o caminho artístico também? Ele é DJ. É DJ? É. Ah, caramba. É disco e jovem. Da minha época, disco e jovem. A gente ia dançar, sabe? A turma fazia, põe os LP e fazia... Ela tem um filho crooner e um filho de esqui-jockey. Isso é. Ai, cantor também, o seu filho. Esse aí que nós tá tentando desviar? É. Também. Que lindo. Ó, Tia, e é fã do Leonardo. É verdade, né? Ai, que graça de menino. Ai, gente, esse aí não é ele, não? É que é o morro. Não é ele, não? Não. Não é seu filho, não? Não. Ô, gente, vocês puseram a foto errada. Não é ele, não. Não é ele, tu... Não, não é foto dele, não. Eu fico meio diferente. Ah! Essa foto tá pra matar. Ah, mas aí vocês entregaram, gente. Peraí, deixa eu olhar de frente, cara, você me permite? Tem algumas diferenças. Deixa eu ver se eu consigo ver o rosto aqui assim. Que ele tá olhando pra cá. Não, o nariz, o olho... Não, dá pra saber. Parece ela, eu achei. Dá pra saber. Eu acho que é por causa dessa foto, que palpitaram no meu Instagram. Você fica muito preocupada quando ele fica um período sozinho na estrada, ou fazendo show? É, caminhoneiro? Não, por quê? Ele deve ser muito assediado. Muito. Ele deve receber muita proposta. Por aí que ele tem que analisar a proposta de trabalho, tá, gente? Não tô mal dando nada. A gente fica aí pensando. Deve ter muita menina atrás dele. Deve ser meio difícil conciliar a fama com os interesses pessoais também. Você dá muito conselho pra ele? Assim, eu e o pai, a gente tá sempre presente, né? Dando conselho, né? Mas ele é bem centrado, né? Ele é muito, ele é muito. Então, assim, eu falo que com ele e com o Leandro, a gente não tem que se preocupar muito, porque os dois são bem, assim, pés no chão, sabe? Acho que vocês davam liberdade, mas ao mesmo tempo responsabilidade, né? Sim, eu falo que a gente, a gente, é, nós somos, assim, muito amigos, sabe? Muito unidos, assim. Então, é engraçado. Ele sempre me conta, assim, umas coisas que não tem nada a ver. Eu falo assim, isso aí você tem que contar aí pro seu pai, né? Não, não, mãe. Ai, que verdade. Você recebe muita proposta de meninas pedindo pra você apresentar ele? Que isso? Oh, que isso? Eu sou a sogra do Brasil inteiro. Não tem essa, né? Ah, não, bá. A partir de hoje... A Kess é a minha nora também. Ai, mas a partir de hoje eu acho que você é a única, né? Você acha? Por que é a única? A única, Dora, sua, pelo amor de Deus? Não, calma. Não, você nem sabe quem que é. Não sei se você vai gostar do produto, sabe quem é. Verdade, né? É, vamos ver. Mas ele pensa em casar tão cedo? Não. Não, né? Muito novo, né? Acho que não. Fala, gente. Agora, olha a minha dúvida. Ah, não, você me deu medo. Olha o olhinho dele no final dela. Olha essa foto. Nessa foto ele parece com outro famoso que não é o que tava lá. Como que não tava lá? O narizinho e o olhinho dessa foto e a boquinha parecem o gominho. Não, não tem nada a ver com o gominho. Nessa foto parece, gente. Parece nada. Gominho? Mas a outra foto não parecia nada. Não parece o gominho. Mas que gominho? Olha que olhinho do gominho. Não é o gominho, não. Depois a tia aqui sou eu. É o gominho? É o gominho? Será, Cátia? Não. Não, não é o gominho. Não sei quem é, né? Não. Você não achou? Não. Tem nada a ver com gominho? Tentei. A gente mostrou tudo de uma foto do gominho criança. Ai, era fofinho? Era muito engraçado. Tinha cara de criança elétrica. Ah, é? Ela é elétrica até hoje. Pinto, meu bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim mesmo. Mas como é que você me fala que essa moça é mãe do gominho? Ela não parece nada. Ela não parece com gominho? Pode ser, né? Uma podia ser. Uma do pé da outra. O gominho é lindo, ele é super simpático, super querido. Não, ele é tudo... Quem tá falando que ele é feio? Eu vou confessar aqui. É o gominho. Você quer conhecer o gominho? É ele? Vou te apresentar. Ah, eu já conheço. Não acredito. Você falou que quer namorar, que você quer ser sua sogra. Mas eu não tô sabendo que ele cantava, ele canta. Ah, todo mundo canta, não quer dizer que cantava. Ah, você canta, tia. Os cinco patinhos. Ai, ai, eu canto bem, né, Pepito? Não. Ah, eu achei ele um amor, o gominho. Imagina, manda um recado pra gente outro dia aqui. Foi, mas não é o gominho, não. Vamos mostrar mais uma foto. Essa daqui acho que vai entregar. Essa daqui vai entregar, quer ver? Ah, calma. A gente tá muito parecido. Que parecido. Ai, que amor, né? E tinha quantos anos aqui? Uns sete, oito? É. Mais ou menos, né? Sim, uns oito anos. Calboy. Aquelas fotos de escola que a gente tirava, né? Fantasiado. Ele sempre gostou de música sertaneja, então? Porque se ele tava vestido entre calboy, ele gosta de tudo até hoje. Sempre gostou de tudo. É. Deixa pequeno. Ele ia dar a cavalo, assim? Ele sabe andar a cavalo? Sabe andar a cavalo. Tem charrete? Eu gosto de andar de charrete. Gente, tô falando em charrete. É, por quê? Eu lembro uma vez que ele pegou e colocou um tanto de menino na charrete, ele pequeno, devia ter uns 10 anos, nunca andou de charrete, colocou esses meninos na charrete e saiu. E foi pra dar um passeio com elas e caíram. Ah, não. Os meninos teve que apresentavam numa montanha russa. Quer dizer, ele é tiradinho. É, ele é assim, tipo assim, não tô conta. Eu vou e tal. Destemido. É, destemido. Vamos ver mais uma. Tô gostando, tô gostando. Ó, gente, ele é bem parecido hoje. Ele era CDF? Nossa, essa foto tá no Instagram dele. Tá no Instagram dele? É a foto de perfil dele. É a foto de perfil dele? É, é a foto de perfil dele. Ele era CDF? Porque ele tá com cara de bom aluno nessa foto. Nossa senhora. Não era não? Não. Deu? Não. Ele atormentava a escola? Eu ia nas reuniões e falava assim, seu filho, ele é muito inteligente, mas... Sempre tinha mais, sempre o mais vinho. Nessas reuniões sempre tinha o mais, Kátia? Sempre tinha isso? Tinha. Aí ia soltando, sabe? Que é um monte de coisa. Ele fez isso, ele fez aquilo. Ele faz arte. E hoje em dia continua fazendo arte, né? Faz arte. Muito bem, né? Pelo visto, né? Quero descobrir quem é. Quer? Quero descobrir quem é. Ó, essa aqui, você tá preparada, Tia? Eu não tô. Agora você vai saber quem é. Agora vou? Ó, lembra que eu te falei que a gente falou dele faz pouco tempo. É, você falou. E ontem falamos de novo dele. Falamos de novo, é. Você não sabe quem é? Não, mas eu tô repetindo o que você tá falando. Ah, vocês falaram dele ontem de novo. Eu não sei quem é. A gente mostrou, mostramos as casas, né? Ah, um dos rapazes da casa lá que a gente mostrou. Cara, só tinha bacanudo. Quer ver? Vamos ler quem é, gente? Ah, a Karina é muito... Não acredito! Ai, o sofá estava a conhecer você. Ah, eu entendi você que ele fala tanto pra mim, desculpa, Gurleyan. E pra você o quê? Ele nem fala, ai, minha mãe é o amor, né? É o Lucas, Lucas! Mas e quando o Lucas falou pra você que ia fazer também a malhação na Globo, o que você sentiu? Naquela hora você sentiu que de fato ia ser legal pra ele? Aí você falou assim, e os shows? Como vai acontecer? Como é essa relação que vocês têm? É, eu fiquei um pouco preocupada, né, Karina? Porque aí eu vi que você ia, tipo assim, mais trabalho e tal, né? Que já é uma vida muito corrida. É, você vai ficar agora mais difícil ainda, porque eu não consigo acompanhar ele nos shows dele, né? Mas como ele gosta muito, sempre gostou, e era assim, mais um desafio pra ele, né? E que ele se saiu super bem, foi super bem recebido, né? Ele arrasou, tanto que queriam que ele ficasse com mais temporada. Mas a gente não pode esquecer, e aí como mãe a gente sempre fica preocupado, que a gente sabe como os filhos vão lidar. Quando o Lucas foi convidado pra fazer Malhação, tem sempre aquela corrente do mal? Ah, claro. Dos inversos, assim, ah, ele não vai conseguir fazer. Ah, não, ele é cantor. Mas isso que foi legal, porque eu acho que muita gente tava torcendo contra. Claro que tem, e é muitos que torcem contra, assim, e isso foi tipo assim, aí eu consegui, né? Agora eu vou e vou provar que eu fiz bem. Fez tão bem que fez só o Nascentes depois, e tá assondado pra pração na vela das nove, que eu li no jornal. Na minha coluna. Parabéns. Olha! Agora a progresso é dívida, hein? Falou que vai me apresentar, que eu só vejo, mano. Você que te apresentou ele agora, já. Quer ver? Eu acredito. O Lucas mandou um recado pra gente, vamos ver? Ai, que amor! Parabéns pra você que acertou, sou eu mesmo, Lucas Lucco, filho da Karina, dessa loira linda, maravilhosa que vocês estão vendo aí. Muito obrigado, Programa Mulheres, obrigado, Kátia, pelo convite. Muito obrigado a todos os telespectadores que estão assistindo também. Enfim, um beijão pra vocês. Valeu demais. Um beijo, mãe. Beijo, filho. E ele é meio tímido, não é? Ah, um pouco, Kátia. Mas o Leandro é bem mais. O Leandro é bem mais tímido? Mas você também não é tímida, não. Ah, eu só falei o nome dela aqui, não? Ah, mas isso não é timidez, é porque a gente se empolga. Se empolgou. Se empolgou. A gente esquece de estar falando. E olha o que eu reparei, ela tem dois L's tatuados no pé, ó, de Lucas e Leandro. É verdade. Deixa eu te contar. Quando eu fiz essa tatuagem, mostrei pra ele, né? Ele falou assim, ah, LL de Lucas e Leandro. Eu falei assim, não, L de Lucas e Leandro. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu reparei que você não deixou ele fazer tatuagem nele, né? Por que não? Ele tem um monte. Ah, é? Ele tem? Nem vi. Não? Lógico que eu vi, né? É ruim. Você conhece cada centímetro dele. Ah, gente, essa semana a gente mostrou ele naquela bicicleta, né? Foi. Olha lá. Beijinho, ó. O que é essa moça aí? Quem que é? Quem é? Quem você acha que é? Quem que é essa moça aí? É você? É eu. Claro, né, tia? Ah, então tudo bem. Ai, que calor que me deu. Nossa, olha que moça. Você é linda, viu? Olha que graça. É por isso que a outra moça falou, quem que é aquela loura que tá com você, Lucas? É você, né? É, era essa história. Bom, volto porque eu falei que hoje a Roberta, nossa chefe, vai ensinar a gente a preparar um dos bolos prediletos do Lucas, que é o bolo de banana, né? É. Na verdade, esse bolo é uma receita que a minha médica me passou e o Lucas tinha sempre... Não existia do lixo pra ele. Ele é tipo assim, ele segue direitinho a comida dele e tal. Ele segue uma vida regradinha, né? É, a vida dele. Ele leva uma vida bem saudável. Mas assim, isso aí nem é mais tipo assim, ah, ele não sente vontade de comer as coisas. Não é um tormento. Não, não. Ele super leva isso assim, ele come as comidas dele assim, com aquela boca mais boa. Aí essa receita eu fiz um dia, aí ele falou assim, ó, mãe, de que é que é feito esse bolo? Tem farinha? Eu não. Tem açúcar? Não. Eu falei assim, ah, não, então eu vou comer. E é só de banana. Então ele gosta muito, sabe? Ele mistura pastas de amendoim, frutas e... Isso acaba. E vamos te ensinar então a fazer essa receita hoje da Karina, que faz pro Lucas Lucco. Roberto vai preparar. Volta aí, a gente já vai lá pra cozinha. Agora, você vê, né? Veja só como são as coisas. Porque quando a gente fala mãe de quem, você nunca vai imaginar que uma mãe nova desse jeito, como a Karina, é mãe do Lucas Lucco, né, gente? Lucas Lucco, que tá fazendo sucesso. Fefito diz que ele foi convidado, né, Fefito? Agora pra próxima novela das nove. As nove do Valcica Rasco, chama O Outro Lado do Paraíso. Vai gravar DVD também, Karina? Ai, lançou uma música nova esses dias no rádio, Fé no Pai. Tá tocando, bombando. Olha, então tem novidades que nós acabamos de fazer. Vai casar. Essa parte vamos esperar, né, tia?